A próxima música a gente vai fazer então um outro tango e eu quero homenagear o pessoal da Barbearia Brasil, é isso? Rapaz do céu! Não dá pra dizer que até no Neuro eles mexeram na barba. É, vocês estão rindo, mas não é fácil. Não é baita serviço, hein? Na hora que nós tocar, eles mexem naquela tesoura ali e nós estamos bem. Vamos ler também. Amém. 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 Amém.